A ação realizada pela Associação Evangelizar é Preciso, doa 1.080 máscaras descartáveis para os funcionários dos Correios de Fortaleza. O gesto foi uma maneira que a obra encontrou de agradecer, reconhecer e zelar os colaboradores dos Correios, que nesse momento tão complicado de pandemia, continuam com seus trabalhos intensos e ainda ajudam a evangelizar, entregando o jornal para o evangelizador. A doação foi feita na nova sede da loja Produtos que Evangelizam, na presença do gerente estadual de atendimento, Érico Jovino, que representa o superintendente estadual dos Correios. Oi, Padre Reginaldo Mazzotti, agradecer a doação das máscaras ao senhor e ao grupo Evangelizar, germana. Muitíssimo obrigado por essa doação feita a nós colaboradores dos Correios. Com sua doação do Brasil e do mundo, na like do Padre Reginaldo Mazzotti, ajudou a todos nós, a Associação Evangelizar é Preciso, fazer essa doação à empresa dos Correios.